O rebrinar esquentou, você sentiu que esquenta, vem, você está com o mesmo de esquentamento que uniu, ou mesmo de infecção que uniu, sai daqui com essa enfermidade não, vem, ou você é homem ou você é mulher, tem vergonha não, vem logo, você vai sair daqui com essa enfermidade, vem logo, depois do culto eu não oro não, depois do culto eu peço oração, não oro não, quando você foi iluminar, esquentou de verdade, deu uma queimação, isso foi por isso que você ia ter uma infecção do mundo, e o Senhor já me revelou hoje porque Ele quer reprimir esse mal, agora, é isso, hoje não ainda, vem aqui, segura o bebê, escute bem, as duas, eu quero dizer isso aqui para vocês, todos nós precisamos de cobertura espiritual, se você está aqui, se você está debaixo da nossa, eu e o pastor Alessandro, nós pregamos debaixo da cobertura do pastor Wilson, então olha só, todo o trabalho que a gente faz, pastor Wilson está ciente, quando vocês levantaram o trabalho espiritual na casa de vocês, sem consultar a nós, vocês foram sem cobertura, e isso é muito perigoso, primeiro, isso significa que você não tem dúvida, que você não tem pastor, então você em si é pastor, então quando você se intitula pastor, nas ações, não é no pensamento, nas ações, então quando você faz isso, você se intitulou pastor, você está comprando uma guerra, não é contra nós, mas contra as trevas, aí se conversa conosco, nós vamos estar se consagrando, subindo um monte e orando pela sua vida, para que lá o trabalho seja feito, então é muito perigoso você estar sem o comando dos pastores, então olha só, esse esquentamento vem para o Senhor, a mesma coisa que ela ocasiou, a mesma coisa, foi por causa disso, então eu quero dizer para vocês duas, não é que vocês são proibidos de abrimação, e não é que vocês não possam fazer o trabalho com o Senhor, mas que quando nós destruímos, vocês já estavam na guerra, faz algo, e sabíamos pela revelação do Espírito Santo, a Espírito Sander revelou, a gente não ia lá porque não foi convidado, eu não vou num lugar que não sou convidado, estou falando no culto, na oração, não estou falando, não fui convidado, o Luca me convidou mesmo, é a cabeça da casa, tem que ser, eu não sou nem bem-vindo, eu falei que é a sexta-feira, eu falei que é a sexta-feira para conversar com o Giovanni sobre o negócio, mas não fui eu nem me lembrar disso, nem falei dentro da mente, então olha só, escute bem, no dia em questão que você conversou comigo sobre aquele assunto, quero jogar por mim, aquele assunto, eu tinha sonhado, e eu tive um sonho imperturbador, e nesse sonho você dizia para mim, que o inimigo pôs a mão no seu ventre, e tentou matar seu bebê, eu te vendei daqui, pedi a revelação do Espírito Santo, e aí você veio e conversou comigo, o Espírito Santo me deu tudo, então olha só, se preocupa muito em você não desonrar os seus pastores, não porque nós somos os tais, não, não porque nós sejamos superiores, não, é porque existem as hierarquias, e Deus ele é bem criterioso nessa parte, quando você, é como se você agisse, como se você não tivesse pastor, você tem pastor, então você é o seu próprio pastor, ou você tem outro pastor, então eu já quero dizer para vocês, tudo que você sou da humanidade, conversa com Deus, porque é ruim por Deus, ainda está acontecendo, ou parou? ainda está, olha só, diminuiu, pois é, de acordo com o que o Senhor me revelou, sei que o Espírito permite, mas pela misericórdia do Espírito Santo, Ele já está aqui agindo, Ele já está aqui agindo, então eu quero dizer para vocês, vai se curar, vai sair daqui curado, mas eu quero dizer para vocês, não façam isso, vai levantar algum projeto, vai, 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 tipo acima de satanás, aqui é doido a nós, se não, você está Aí você está dizendo que dá conta Então não invente isso Amém? Fecha os braços A infecção de urina É cortada Santo Espírito Santo Deus Tu és maravilhoso Ajuda ela a levantar A Janaína O anjo está fazendo uma cirurgia Nas duas O anjo está fazendo uma cirurgia Nas duas Ele abriu Um pequeno caroço no teu útero E bem no local do útero você vai sentir esquentar E o anjo ele está arrancando esse caroço Ele tirou o caroço agora Ele anestesiou Da cintura para baixo Está anestesiado Esse caroço saiu Como é que você está sentindo as suas pernas, Maria? Não consegue mexer as pernas Consegui sentir elas Pega na perna dela Pega na perna dela Pega na perna dela Está sentindo a mão dela? Fala aqui no microfone Não consegue sentir nada E o que é que é isso? O anjo anestesiou ela Ele está fazendo uma cirurgia Ele também está fazendo uma cirurgia O anjo anestesiou ela Ele também está fazendo uma cirurgia E por isso houve Um sangramento Porque estava sendo rompido O útero dela Por causa da guerra espiritual Amados, eu quero falar sobre isso um tiquinho É já o termino que eu quero você A guerra espiritual Ela funciona da seguinte forma Você está lutando contra as forças das trevas E a guerra espiritual Você luta no espírito Você não luta na carne Você luta no Só que a carne sofre Por causa do combate com o espírito A Janaína está gestante E ela comprou uma guerra Contra as trevas Sem cobertura espiritual Não havia consultado as pastores E ela comprou a guerra A Maria recebeu uma visão Ela viu uma foto A serpente estava enrolada na foto E partiu para cima de Satanás Só que sem cobertura espiritual A todos os nossos discípulos Se você quer comprar uma guia espiritual Se você quer comprar uma guia espiritual Vem conversar com a gente Não sai partindo para cima do diabo não Porque ele vai sair partindo para cima de tudo também Vai de acordo com o comando Pastor, eu tenho que viver no diabo? Não, você tem que pisar na cabeça dele Agora você também tem que vigiar Então o anjo está fazendo uma cirurgia Ele está, ele abriu Ela E no local da enfermidade Que foi rompido Porque ela estava se estourando de dentro para a porta E o local que estava rompido O anjo fez o fechamento Ele curou ela Ele anestesiou o corpo por inteiro O corpo por inteiro A Maria saiu da cintura para baixo Por isso que ela está lá de rever Mas a Janaína foi o corpo inteiro Quem olhava a palma da mambella Vai ver que está um pouco enrola Pode agravar O anjo terminou a cirurgia agora Ele já fechou e costurou Agora ele vai dar força na sua perna Para você levantar Vem aqui, Deus Pega na perna dela Tenha medo Vai ser cirurgiado Pega na perna dela Está sentindo a mão dela? Está, né? Puxa a perna um pouquinho Põe força na perna Maria Está pesada Ela diz que está pesada Eu vou tirar o peso Que está nas suas pernas Pode levantar Ajuda ela a levantar Com calma Que ela foi cirurgiada Ajuda ela a levantar Põe uma cadeia para ela sentada Uma água para ela beber O anjo também terminou a cirurgia Na Janaína Fechou o corte Fechou tudo Agora ele vai tirar Ele vai voltar Em um nome poderoso Em um nome poderoso de Jesus Volta agora Ajuda ela a levantar Ajuda ela a levantar Foi um tratamento espiritual O que é que você sentiu? Descreve Você consegue descrever para mim? Dá para descrever Olha só Você sentiu como se estivesse Estivesse Cutucando Uns bris Com um negócio Assim Quando você está Numa mesa Nunca fiz cirurgia Mas o Espírito Santo Me revela também Quando você está Na mesa E tem uma cirurgia Que adormece Você está consciente Você sente Somente Uma Visgada Por que? Porque você está Debaixo de anestesia Não foi assim Que você sentiu? E o anjo Fez isso Costurou Fechou O sangramento E o sangramento Não vem mais Eu digo para você Vai